O assalto ocorreu no local conhecido como Bar do Carlinhos Brás. Dois indivíduos chegaram em uma motocicleta, desceram do veículo e de imediato começaram a intimidar as vítimas. Foram três tiros disparados pelos criminosos, dois para o alto e um contra a parede do bar. Após render suas vítimas, eles levaram delas R$ 960 em dinheiro. Logo após, fugiram tomando o rumo da rodovia MG 329. O roubo ocorreu no último dia 18, mas somente agora foi informado. Até o momento em que encerrávamos esta edição do TJS, os autores ainda não haviam sido nem identificados e nem localizados.